Você vai fazer exatamente isso que eu estou fazendo aqui e vai para o site, vai fazer toda aquela estrutura que a gente montou, esse vai ser o seu primeiro passo e eu quero que você fique craque, você fique fera, você fique 100% em reconhecer acordes maiores e em reconhecer acordes menores. Você vai vir aqui e vai clicar em ok e aí ficou fácil, olha o acorde abertão, isso até diminui, acho que ficou muito... E aí gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Cavaco Afro, esse aqui é mais uma série do Estudo Comentado, meu nome é Duda Almeida e eu estou aqui para ajudar você a finalmente tirar sua música de ouvido. Antes disso, se inscreve, curte, comenta, compartilha, se você não está aqui inscrito no canal, você está perdendo tempo porque eu dou dicas todos os dias para você melhorar sua percepção musical e ser um cavaquinista fera mesmo. Mas hoje, aqui no Estudo Comentado, eu vim para bugar a mente das pessoas que falam a seguinte afirmação, elas falam para mim Poxa Duda, eu não sei tirar a música de ouvido, eu não consigo, não sei, eu não sei tirar a música de ouvido. Mas olha só, eu quero mandar uma pergunta para você que tem isso aí, eu tenho certeza que tem muitas pessoas que tem essa afirmação, muitas pessoas que acham que não sabem tirar a música de ouvido. Eu quero mandar uma pergunta para você, mas você vai prometer para mim que você vai responder com muita sinceridade. Você não sabe tirar a música de ouvido ou você nunca foi orientado e nunca tentou fazer isso de uma maneira ali, com passo a passo e tal, com acompanhamento. Me diz aí, você não sabe tirar a música de ouvido ou você nunca teve uma orientação correta para isso? São duas coisas completamente diferentes. Mas segura aí a resposta e antes de você me responder, eu quero te falar duas coisas. A primeira coisa, gente, é que eu não sei se vocês sabem, mas nas universidades de música de todo o mundo, daqui do Brasil, dos Estados Unidos, na Holanda, enfim, na França, em qualquer lugar do mundo, existe uma matéria chamada Percepção Musical ou Ear Training, enfim, uma matéria que se dedica a potencializar as habilidades dos alunos em escutar música e escrever música. Ou seja, tirar a música de ouvido, reconhecer sonhos, reconhecer acordes, reconhecer intervalos. E a segunda coisa que eu tenho para te falar é que, para você entrar num curso de música desse, na maioria deles, para você adentrar numa universidade, você precisa ser submetido a uma prova chamada de habilidades específicas. E uma dessas provas de habilidades específicas é a prova de Percepção Musical. Ou seja, as próprias universidades reconhecem que Percepção é um tipo de habilidade e habilidade é uma coisa que você pode desenvolver. Sabendo dessas duas coisas, eu preciso dizer para você que não, não é fácil, não, não vai ser da noite para o dia, mas sim, se você não sabe tocar música de ouvido, você só precisa de algumas informações e de algumas orientações para que você consiga melhorar o seu ouvido, melhorar a sua percepção musical dia após dia. Duda, é só isso? Não. Tem um bocado de coisa que eu ainda quero falar, mas para você saber disso tudo aqui, eu preciso que você se inscreva aqui no canal. Se inscreve aqui no canal do YouTube, me segue lá no Instagram, arroba cavacoafro. Eu dou dicas todos os dias, eu trago conteúdos novos todos os dias para você e toda semana tem surpresa, tem um formato novo, tem novidades. Então, se inscreve aqui, acompanha o Instagram para que você esteja sempre por dentro das novidades, recebendo esses conteúdos, beleza? Esses dias eu estava lendo um trabalho de Tiago Madaluso e eu vi umas coisas que me deixaram assim. Caramba, eu sempre falo isso, eu sempre converso isso com as pessoas, eu sempre mostro esse ponto de vista. Eu gostaria de ler esse trabalho acadêmico dele, para que vocês possam ver que tem várias pessoas estudando isso e afirmando a mesma coisa que eu concordo e que eu sempre falo aqui em todas as minhas vidas do canal, quase. Então, olha só o que é que ele fala. Palheiros comenta também sobre a reclamação frequente dos adultos que não têm ouvido. Da mesma forma, aponta uma solução para o problema. Segundo ela, trata-se, na verdade, de uma falta de treinamento, olha só, ou, em outras palavras, uma falta de educação do ouvir. Esse tipo de audição em que a música não é o centro da atenção, mas o fundo de outra atividade é justamente o que não ajuda a desenvolver hábitos de uma audição consciente, afirma a autora. Olha que passagem incrível. Ou seja, o problema é que quando a gente geralmente escuta a música, a gente não está prestando atenção nos elementos musicais. Geralmente as músicas, elas são atividades que são atividades de fundo, desde quando a gente é criança. A gente não é educado a perceber elementos musicais, como tonalidade, como progressão de acorde, como intervalo, como altura das notas, como ritmo melódico. Então a gente geralmente não tem esse tipo de educação do ouvir. E tem uma outra citação que eu acho muito interessante, que vai sumar bastante com o que a gente vai aprender aqui na aula hoje, que é a seguinte. Dessa forma chegamos novamente a uma definição de audição musical ativa, dessa vez a partir do olhar de França e Swanwick, que afirmam que as atividades de audição ativa devem levar os alunos a identificarem os materiais sonoros, os efeitos, os gestos expressivos e a estrutura da peça que ouvem, a fim de que possam compreender como esses elementos são combinados, além de tirar proveito disso também na sua relação afetiva com a música. Ou seja, gente, existe uma coisa chamada audição musical ativa, que a gente precisa desenvolver e que a gente é capaz de desenvolver. Eu diria que todos nós somos capazes de desenvolver isso. E nessa audição ativa a gente vai identificar tudo que é de estrutura musical. Não só a letra da música, não só a melodia dela, mas entender musicalmente ali o que é que está acontecendo. E eu acho muito interessante que nessa citação eles falam sobre memória afetiva. E é na memória afetiva que eu quero trabalhar com vocês também. Ou seja, se você tem uma música que você gosta muito, você sabe cantar ela, toca uma introdução, você já sabe que é essa música, você sabe em que momento a música vai acabar, você sabe a hora que tem um solo, você sabe a hora que o cantor para de cantar, que começa, enfim. Isso tudo faz parte da sua memória afetiva. Então você já tem elementos de percepção musical trabalhados com você, porque você ouve muita música, porque você acompanha a estrutura musical. Você só vai precisar acompanhar isso de uma maneira diferente do que você já faz. Não de uma maneira lúdica, não de uma maneira só, ah, é só uma música de fundo. Não. Você vai começar a perceber que esses elementos, eles têm nomes, eles têm funções e eles têm características específicas. E é isso que a gente vai treinar exatamente agora. Então você pode estar se perguntando, pô Duda, vamos lá, vamos para a parte prática. Já entendi a teoria, eu já entendi que isso aí de, pô, não consigo tocar a música de ouvido é um mito, é um mito mesmo, tá? Eu chamo até de o mito do dom. Muitos kavaquinistas e muitos músicos acham que se você toca a música de ouvido, se você tira a música de ouvido é porque você nasceu com isso. E não é, gente. A gente acabou de ver aqui que os educadores, os estudiosos apontam isso como uma audição musical ativa e que você pode desenvolver essa habilidade sim. E outras coisas que acontecem no mundo do cavaco, é uma galera que eu chamei de ateus da percepção. São kavaquinistas que não acreditam mesmo na percepção, eles não acreditam que isso pode ser desenvolvido, que dá para melhorar, que a minha percepção é isso aí mesmo, eu só ouço pouco, eu não ouço nada, é isso mesmo e não tem como fazer e quem está falando ao contrário está mentindo. E não é bem assim, galera. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que você pode fazer, é uma dica muito simples, ó, mas, de novo, não é porque é simples é que é fácil, não. Você vai precisar se dedicar muito, você vai precisar de muita relação, você vai precisar se esforçar, mas, se você fizer tudo direitinho, se você seguir o passo ali direitinho, se você for na manha, se você for devagar, se você fizer tudo certo, você consegue. Eu vou mostrar isso para você aqui agora. De tudo que a gente está falando de percepção musical, percepção musical é uma matéria que envolve muitas coisas, envolve leitura, envolve solfejo, que é um tipo de leitura, envolve ditado, e a gente vai falar aqui, basicamente, sobre ditado harmônico e um pouquinho de ditado melódico. Lembra quando você estava lá na escola, no comecinho, e que aí você tinha que treinar a escrever, e o professor falava para você as palavras e você escrevia as palavras? Ele ia corrigir e ia dizer, ah, isso aqui está certo, ah, não, isso aqui não é com X, é com CH, isso aqui não é com S, é com Z. Ele estava fazendo o ditado, ou seja, ele estava falando a linguagem para você, você estava reconhecendo a linguagem e escrevendo essa linguagem, ou seja, você reconhecia o que ele estava falando. O ditado musical é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa, só que com música, só que com acordes. A gente vai te mostrar aqui acordes, tipos de acordes, tipos de intervalos entre notas, distância entre notas, e você vai ter que dizer para a gente o que é que está acontecendo ali. Mas como é que a gente faz isso? Primeiro a gente entende o som de sonoridades específicas, de acordes específicos, a gente entende o som de intervalos específicos, e depois a gente começa a comparar esses sons entre eles, para que a gente consiga distinguir o que é uma coisa e o que é outra. E como é que você faz isso? Você precisa de uma escuta musical passiva, nesse caso. Ou seja, você precisa de alguém tocando para você. Então, se você tem alguém na sua casa que possa tocar os acordes para você, para você ficar brincando ali e dizer, ah, esse acorde é maior, esse acorde é menor, esse acorde é aumentado, esse acorde é diminuto. Enfim, se você tiver alguém que possa tocar para você, massa. Mas não é a nossa realidade, né? Não é ficar uma pessoa ali tocando para você o tempo todo. Você pode fazer isso através de aplicativos. E o que eu vou falar aqui é um site onde eu aprendi a fazer isso. Foi o site que eu utilizei para fazer a prova de música da Ufiba, na época que eu prestei vestibular. E por que eu estou recomendando esse site? Simplesmente porque foi o site que eu testei, que eu sei como funciona e sei o passo a passo ali que faço para usar ele, até para ensinar para as pessoas. Tem milhões de outros aplicativos que fazem isso. Se você usar um diferente, comenta aqui qual é o aplicativo que você usa. Então, esse site basicamente vai ajudar a gente com tudo o que a gente precisa em relação a ditados harmônicos e ditados melódicos. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês se ambientarem. Existem vários tipos de acordes, né, gente? Existe acorde maior, existe acorde menor, aumentado, diminuto. Existem as tetras que são acordes com sétima, que pode ser uma sétima maior, pode ser uma sétima menor, pode ser uma sétima diminuta. Existem acordes com as extensões, que tem sexta, que tem nona, décima terceira, décima terceira maior, décima terceira menor, nona maior, nona menor, nona aumentada. Enfim, existe uma quantidade de sonoridade de acordes. A ideia do ditado é ir fazendo com que você perceba qual é a característica específica de cada tipo de acorde e que você consiga reconhecer esse tipo de acorde quando ele é tocado. Eu falei um bocado de tipo de acorde aqui, um bocado de característica, um bocado de extensão, mas o ideal é que a gente comece com o simples, com o básico. Primeiro a gente vai aprender a reconhecer triades, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Você vai reconhecer os acordes com três notas. Então as triades podem ser maiores, menores, aumentadas e diminutas. O primeiro grande passo e a primeira grande missão para você que não sabe nada do que é tocar música ou tirar a música de ouvido é reconhecer a diferença de um acorde maior para um acorde menor. E como é que você faz isso? Primeiro você escuta o acorde maior, associa esse acorde maior com músicas que você conhece, e aí a gente volta para o lance lá da memória afetiva. Você associa esse acorde maior com músicas que você já conhece, com as músicas que você já sabe, e aí você fica ali, pô, isso aqui é um acorde maior. Então toda vez que tocar um acorde maior, você já vai ter ali, pô, isso aqui tá legal, eu conheço esse som, esse som é o som de um acorde maior. E aí depois você faz isso com o som do acorde menor. Lembra aí quais são as músicas que você toca que tá numa tonalidade menor, que tem um acorde ali menor, e aí depois disso você vai se ambientar com o som do acorde menor. Depois você vai colocar, você vai tocar um acorde maior, depois você vai tocar um acorde menor, e vai tentar dizer ali, pô, qual esse primeiro acorde aqui que tocou? Foi um acorde maior? Esse acorde aqui lembra mais o quê? Lembra mais aquela música ou outra? Enfim, você vai fazer isso com os acordes e vai tentando dizer o que é. E aos pouquinhos você vai aumentando e vai aumentando o grau de dificuldade disso. Então agora eu vou levar você lá para o site teoria.com e a gente vai fazer uma porrada de exercícios e você vai entender exatamente como é que funciona isso, só que agora na prática. Então, a primeira coisa que você vai fazer é clicar no link que eu deixei na descrição desse vídeo e vai te direcionar diretamente para essa página aqui do teoria.com. Eu estou no computador, gente, porque eu tentei no meu celular e no meu celular ele não carregava os sons. Eu não sei se é um problema no meu celular, testa no seu, mas se não rolar, vai para o computador, que no computador vai dar tudo certo, tá? Vocês vão ver que vai dar tudo certo. Então vamos lá. Eu entrei aqui no site teoria.com, tá vendo? Que coisa maravilhosa esse site, bem simplesinho. Ele tem várias coisas aqui, enfim, você pode olhar várias coisas nele, mas vamos ser bem objetivos. O que é que eu quero desse site aqui? Eu quero vir aqui, acompanha o cursor do mouse. Tá vendo o cursor do mouse aqui na parte teoria? Tá vendo ele se mexendo? Acompanha ele aqui. A gente vai nessa parte aqui de cima, na parte superior, em Exercise. Vou clicar aqui em Exercícios. E ele vai me levar para essa página de Exercícios. Essa página de Exercícios, gente, tem muita, 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 muita coisa. Ó, você não precisa nem fazer curso nenhum. Você pode vir para cá e montar seu próprio curso, seu próprio estudo aqui de percepção. Ele é separado em duas partes. Vou sublinhar aqui para vocês verem, ó. Ear Training, ou seja, treinar o seu ouvido, percepção musical. E Music Theory, que é a parte de teoria musical. Então, você pode estudar as duas coisas. O nosso objetivo é focar nessa coluna da esquerda, porque é o que a gente quer fazer hoje. Hoje, a gente quer estudar, né, parte de Ear Training. A gente quer treinar o nosso ouvido. Aqui a gente tem algumas opções de estudar intervalos, né, intervalos são distâncias, entre notas. A gente vai falar sobre isso, mas o nosso objetivo não é estudar intervalos agora. Agora, você pode vir para a parte de notas, que eu posso te mostrar rapidinho aqui para vocês verem mais ou menos como é que funciona. Tem aqui, ó, Note Ear Training, tá? Depois eu mostro isso aqui. E tem a parte que é a parte mais importante de hoje, que é essa parte aqui de Chords. Que é a parte dos Acordes, beleza? Os Acordes são extremamente importantes para a gente hoje. Então, na parte de Acordes tem Clíades e Sétimas Extensões, Acordes com Duas Extensões, Acorde e Melodia Rolando, Progressão Harmônica e Progressões de Jazz. Beleza? Isso tudo aqui, gente, é uma maravilha para a gente estudar. E eu vou mostrar para vocês passo a passo como é que você organiza um estudo legal com base nisso aqui. Lembrando que aqui você vai fazer com que o computador toque coisas para você, para você escutar e tocar e reproduzir e conseguir entender o som. Beleza? Mas antes de chegar em Acordes, o nosso objetivo principal é tocar os Acordes. Eu vou vir aqui na parte de Notas, que foi uma das partes que eu mais treinei nesse site. E vou vir aqui, ó, Note Ear Training, treinar os sons de notas. Assim que você abrir essa página, ele vai te levar para essa parte aqui, tá vendo? Onde você vai escolher quais são as notas. Ó, vou deixar tudo branco aqui. Deixar tudo branco. Branco é nenhuma nota, tá? Aqui é um teclado, tá? Isso aqui é um teclado, aqui é a nota Dó, nota Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Então, digamos que eu quero aprender quais são os sons das notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. O computador vai tocar aleatoriamente, notas Dó, nota Ré, nota Mi, Fá, Sol, Lá e Si. E eu vou dizer qual é o som dessa nota, tá? Lembrando que não é o objetivo do vídeo, mas eu vou mostrar como é que funciona. Então, eu quero que ele só toque uma nota por vez. A clave, gente, não importa muito, porque eu não vou responder por clave, tá? Aqui é o andamento, se eu quero ele lento, adagio, ok? Então, basicamente aqui é do mais lento para o mais rápido. E eu vou responder no teclado, beleza? E eu quero fazer o seguinte, eu quero que meu exercício dure, não sei, um minuto e tenha cinco exercícios. Beleza? Então, eu vou clicar aqui no OK. Então, vamos lá, gente. Tocou a nota Lá. Tá vendo? Você viu que tocou a notinha aqui no piano? Foi a nota Lá. Eu vou clicar aqui na nota Lá. E ele marcou um Vzinho ali de que tá certo, tá vendo? Vamos para o próximo. O que foi? Alguma coisa grave? Oh, daqui a pouco eu olho. Ah, que massa. Agora tocou a nota Dó. Dó. Vamos para a próxima. Tocou a nota Si, que é essa última nota aqui. Tocou o Si de novo. Ficou fácil agora, né? Próximo exercício. Fá. Aqui é o Dó. Ré. Mi. Fá. Tocou a nota Fá. Próximo exercício. Lá. Que é essa notinha aqui. Próximo. Lá de novo. Agora ficou muito fácil, né? Pronto. Então, o que foi que aconteceu aqui? Então, o exercício acabou. E ele me dá um relatório aqui, ó. O que foi que eu estudei. Tá vendo? A data de hoje, o horário. A duração do exercício. Quantos exercícios foram. Quantas notas eu acertei. Quantas eu errei. Tá? A minha nota aqui. Acertei 100 de 100. Então, aqui você consegue ver no que você é bom. No que você precisa melhorar. Galera. O objetivo não é que você decore as notas igual eu decorei, tá? Eu decorei isso porque na época eu não tinha mais o que fazer mesmo. E... Brincadeira. Eu decorei isso porque pra mim era importante decorar na época. Pra você que nunca tirou nenhuma música de ouvido, você vai vir de novo na parte de exercícios. Year training. A gente já conhece essa página aqui. E aí você vai vir na parte de acordes. Essa é a parte mais importante. E aí você vai vir aqui na parte de triades. E vai clicar na parte de triades. Faz isso comigo. Faz tudo isso que eu tô fazendo comigo. Confia em mim que vai dar certo. Aí você parou nessa página aqui, ó gente. Onde você vai montar o seu exercício. Da mesma maneira que eu montei o meu exercício lá. Eu falei, ó. Eu quero que você toque tais notas pra mim. Pra eu brincar de acertar quais são as notas. Você vai fazer a mesma coisa aqui com os acordes, tá? Agora você começa a fazer comigo. Tudo que tiver de verde são os acordes que vai tocar. Ele vai tocar acorde maior, menor, diminuto e aumentado. Eu não quero diminuto nem aumentado agora. Eu só quero diferenciar o som de um acorde maior pro som de um acorde menor. Beleza? Como é que eu vou responder? Dizendo o nome do acorde. Você vai ter lá as opções embaixo. Eu vou dizer se é maior ou menor. Então eu marco essa primeira opção aqui. Deixa verdinha a primeira opção. A clave não importa agora pra gente. A gente nem vai olhar pra isso, tá? Então você não precisa ler partitura. Não precisa saber nada de partitura pra fazer isso aqui que a gente tá fazendo. Deixa a primeira marcada do jeito que tá. Essa segunda coluna aqui são as inversões. A gente não vai treinar inversões agora, tá? Eu tô partindo pelo princípio de que você é aquela pessoa que me falou Duda, eu não sei tirar a música de ouvido. Então, qual é o meu passo a passo com você? Você vai marcar só essa primeira aqui, ó. Root. Root Position. Primeira... Primeira não. Posição fundamental. A gente não vai marcar inversões agora, beleza? E aí aqui você vai programar. Aqui vai ficar a seu critério. Você pode deixar um minuto. Vamos deixar um minuto. Só pra gente treinar aqui. Aqui um minuto. Nossa, às vezes vai durar um minuto. E a gente vai ter o quê? 30 segundos. Eu acho que se você tá começando agora, bota, sei lá, bota 35 segundos aqui. Tá? 35 segundos pra você pensar e lembrar qual é o som do acorde. É isso que você vai fazer. Você vai fazer isso pra começar a desenvolver a sua percepção. Só que, antes disso, o que é que a gente vai fazer? Aqui nesse exercício... Isso aqui é um exercício, gente. Aqui ele vai me dar várias informações. Vai dizer, ah, esse acorde é maior, esse acorde é menor. Esse acorde é... Ele vai me mandar os acordes e eu vou ter que responder. Antes disso, você vai vir no YouTube. E esse link também tá na bio. E Arte Popular, gente. O que é que Arte Popular tem a ver com o que a gente tá falando aqui? Tudo a ver com o que a gente tá falando aqui. A gente vai escutar essa música chamada Temporal, do Arte Popular. O link vai tá também na descrição. Faz tempo que a gente não é aquele mesmo pai. Ó que maravilha, que música maravilhosa. Faz tempo que o tempo não passa e é só você estar. Beleza, mas a gente vai prestar atenção dessa música de uma maneira diferente. Você não vai ficar falando, ah, que música maravilhosa. A gente já sabe que a música é linda, que a música é ótima. Composição espetacular, mas a gente quer prestar atenção em outra coisa. Lembra do que eu falei da escuta ativa? A gente vai fazer uma escuta ativa e a gente vai prestar atenção nos elementos musicais agora. Vamos tocar de novo. Preste atenção nesse tom. Esse acorde, né? Eu tô arpejando aqui o primeiro acorde que toca. Presta atenção como ele é mais carregado, ele é um acorde denso. Ele tem tudo a ver com a estrutura da música. Presta atenção. Esse é o som de um acorde menor, ó. Eu vou fazer o arpejo na boca aqui pra vocês, ó. De novo. Mudou pra outro acorde menor. Então vamos ouvir o acorde. Eu vou encher o saco de vocês aqui agora. Paciência. Esse é o som do acorde menor. Mais uma vez. Escuta isso e pensa que isso é o som de um acorde menor. Acorde menor. Vamos lá. Faz tempo que a gente não é aquele mesmo par. De novo. Acorde menor. Faz tempo que a gente não é aquele mesmo par. De novo. Faz tempo que a gente não é aquele mesmo par. Então essa música tá em sol menor. O primeiro acorde dessa música é um acorde de sol menor. Eu não quero nem que você decore sol menor. Só preciso que você entenda que esse tipo de som que tá sendo tocado aí é o som de um acorde menor. Mais uma vez. Mais uma vez. Olha o menor como é. Agora eu vou pegar o mesmo acorde, só que em outra música eu vou pra Tiaguinho. Olha só. Meu irmão Tiaguinho. Olha como parece comigo. E eu vou botar aqui, né? Pra gente escutar o primeiro acorde. Presta atenção nesse acorde. Olha como já é outra atmosfera, né? Esse é. O arpejo desse acorde é assim. Já é um acorde mais alegre. Já abriu. Já ficou bonitinho. É o mesmo sol da outra música. A fundamenta é a mesma. Só que esse aqui é um sol maior. Então olha como é o som do acorde maior. Olha que bonito. Abriu o sol. Então, eu peguei essas duas músicas. Que as duas estão num baixo que tem a mesma fundamental. Só que um é sol maior. Outro é sol menor. Beleza? Então aqui Tiaguinho. Sol maior. Então toda vez que você ouvir alguma coisa parecida com isso aqui. Ainda bem que te encontrei. O arpejo é. Olha a terça maior aí. Dando toda a graça. Agora vamos escutar o mesmo acorde. Só que menor agora. Com arte popular e intemporal. Eita. Parece um filme de suspense, né? Faz tempo que a gente não é. Olha o arpejo. Olha a terça menor. Como é diferente. Da outra que a gente escutou. Beleza? Feito isso. Você vai fazer isso, gente. Não vai ser por um minuto. Por dois minutos. Por três minutos. Você vai fazer isso pelo menos dez minutos. E você vai fazer isso todos os dias. E você vai ser a pessoa chata. Que quando estiver tocando a música. Você vai falar. Pô, essa música é maior. Pô, essa música é menor. Pô. Olha o acorde menor. Olha o acorde maior. Que o Cavaco Afro falou lá no vídeo. Você vai fazer isso. Depois que você treinar isso bastante. Aí você vai vir aqui. No teoria.com. Onde a gente já deixou tudo arrumadinho. Nosso treino. A gente já colocou ali. Que a gente, ó. Vou voltar aqui. Para você não esquecer o que a gente está fazendo. A gente marcou ali. Acorde maior. Acorde menor. Beleza? Posição fundamental. A gente treinou já. Então você vai pegar esses dois links que eu coloquei aí para você. Do Arte Popular e do Tiaguinho. E vai ficar botando o seu ouvido para falar. Esse primeiro acorde que tocou na primeira música do Arte Popular é um acorde menor. O que está tocando na música de Tiaguinho. O primeiro acorde é um acorde maior. Beleza? Vai se ambientar com essa atmosfera dos acordes maiores e menores. Depois você vai vir aqui e vai clicar em OK. E aí ficou fácil. Olha o acorde abertão. Isso até diminuiu. Acho que ficou muito... Zou bom. Aqui é um acorde, ó. É um acorde maior. Beleza? Aí você vai ficar treinando isso agora. Agora você vai usar esse aplicativo para treinar o que você aprendeu lá com o Tiaguinho e com o Arte Popular. Vamos para a próxima. Esse acorde é menor. Não parece com o do Arte Popular. Lembra muito mais temporal do que ainda bem. Então vou para o menor. Próxima. Agora você me responde aí. Temporal ou ainda bem? Isso aqui é claro que é ainda bem. É um acorde bem abertão e tal. Tem aquela atmosfera mais... Oh, que legal. Que bonitinho. Está maior. Então vou para o próximo exercício. Esse acorde também é um acorde maior. Não lembra muito mais a música de Tiaguinho do que o temporal de Arte Popular. Vamos para a próxima. Então acabou o nosso tempo aqui. Então aqui, galera. Eu treino isso há muito tempo. Isso aqui acaba realmente virando uma brincadeira para mim agora. Mas para você que está começando, não ache que a primeira vez que você fizer isso, você vai ter esses resultados que eu estou tendo aqui. Não. Você vai se atrapalhar. Você vai errar. Vai dar trabalho. Vai ser difícil. Mas aos pouquinhos você vai melhorando. Beleza? Gente, nesses exercícios aqui, eu estou utilizando a música de Arte Popular Temporal como exemplo de acorde menor para você se ligar nesse som. E Tiaguinho, ou ainda bem, como exemplo de um acorde maior para você se ligar nesse som e utilizar sua memória afetiva para isso. Mas o que é mais eficiente do que isso que eu ensinei para vocês? É você escolher qual vai ser sua música como referência de acorde menor e sua música ou seu trecho de música como referência de acorde menor. Então o que é que você vai fazer? Escolhe a música que você mais gosta. Aquela música que você ouve desde pequeno. Aquela música que quando você pega no cavaco, o dedo já vai automático para aquela música. É essa música que você vai pegar para usar como referência para o seu acorde maior e para o seu acorde menor. E aí você vai fazer exatamente isso que eu estou fazendo aqui e vai para o site teoria.com e vai fazer o seguinte. Vai fazer toda aquela estrutura que a gente montou. Esse vai ser o seu primeiro passo. E eu quero que você fique craque, você fique fera, você fique 100% em reconhecer acordes maiores e em reconhecer acordes menores. Beleza? Esse é o primeiro treino que eu sugiro que você faça no teoria.com. Então é isso aí galera. Espero ter contribuído bastante com a sua percepção musical. Agora que você já sabe que o mito do dom é só um mito, que os aterros da percepção estão errados, você só precisa fazer três coisas. A primeira, estudar. A segunda, estudar. E a terceira, repetir a primeira e a segunda. Mas não é só estudar solto não. Segue todas essas orientações que eu dei no vídeo. Entra lá no teoria.com. Faz com que isso seja uma rotina para você. Faz com que seja agradável. Brinca. Faz com que isso seja o seu novo videogame. Eu vou brincar de dizer se o acorde é maior ou menor que agora. Eu tenho certeza que esses primeiros passos vão te ajudar bastante. Então, se esse vídeo foi legal para você, se te ajudou, comenta aqui, hashtag, tocando de ouvido nos comentários. Eu quero saber se esse vídeo foi interessante para você. Eu vejo você no próximo episódio da série Estudo Comentado. E é sério isso, velho. Eu vou ter que gravar tudo de novo, Vivete. Tudo de novo. Mas a gente é isso mesmo. Meio on fire. Eu vou ter que gravar tudo de novo. Eu vou ter que gravar tudo de novo. Obrigado.